Música Boa tarde a todos, os servidores desta casa, doutor Lismil, os vereadores, as vereadoras, pessoas nos assistindo pela internet, ouvintes da Rádio Pomerano. 20 de março de 2023, sessão ordinária, número 8, peço ao primeiro secretário, vereador Joélio Abel, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadoras. Adair Lourdes, presente, Clóvis Brown, presente, Eumar Francisco Tom, presente, Ilimar Vesper, presente, Ivone Schlieb Guilherme, presente, Joélio Abel, presente, Joel Ponat, presente, Luciano Alves da Silva, presente, Rogério Schroeder, presente, Selene Jastroff, presente, Teodoro Hammer, presente, Valdemiro Jonas, presente, e Valdivino Mans, presente. Havendo um número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária e convido para cantarmos o Hino do Estado do Espírito Santo. Havendo um número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária, Sorte, com o Hino do Estado, Eumar Francisco Tom, presente, Eumar Francisco Tom, presente, Amém. 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 A mensagem bíblica escolhida por mim para a sessão de hoje se encontra em Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4, que passa a fazer a leitura. Jesus desceu ao monte e muitas multidões o seguiram. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus atendeu, estendeu a mão, tocou nele e disse, Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante ele ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse, escute, não conta isso para ninguém, mas vá pedir aos sacerdotes que exanimem você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que os moças ordenou. Coloque em votação a ata da sessão ordinária, número 7, realizada no dia 13 de março de 2023. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao secretário da mesa, vereador Joelho Arbert, que faça a leitura do expediente. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei nº 6, barra 2023. Institui a Política Municipal de Cooperativismo no município de Santa Maria de Itibá. Faça saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Itibá sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Da Política Municipal de Cooperativismo. Artigo 1º. Compreende-se como Política Municipal de Cooperativismo o conjunto de ações tendentes a estimular e promover atividades ligadas ao sistema cooperativo, originárias do setor público ou privado, isoladas ou coordenadas entre si, desde que reconhecido seu interesse público. Artigo 2º. Para os fins desta lei, cooperativas são pessoas jurídicas de livre constituição de capital e composição variável, que, através da cooperação e do compromisso mútuo entre seus membros, visam, sem fins lucrativos, o exercício de atividades econômicas lícitas, em proveito das necessidades e aspirações comuns dos seus cooperados, com obediência aos princípios cooperativos. Artigo 3º. São objetivos da Política Municipal de Cooperativismo. 1. Apoiar técnica financeira e operacionalmente o cooperativismo no município de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, promovendo, quando couber, parceria operacional para o desenvolvimento do sistema cooperativista, com destaque para o apoio das ações que promovam o aprimoramento dos modelos organizacionais, ações de inclusão social e desenvolvimento com bases sustentáveis e autônomos para os diversos setores da sociedade. 2. Incentivar a forma cooperativa de organização econômica, social e cultural, nos diversos ramos de atuação, com base nos princípios gerais do cooperativismo e na legislação vigente. 3. Estimular a inclusão do estudo de cooperativismo nas instituições de ensino, visando apresentar novos referenciais e organização de produção da riqueza de forma mais solidária e sustentável, como uma alternativa dentro de um cenário de mercado tão competitivo. 4. Permitir a participação do cooperativismo nas várias políticas governamentais para os diversos setores da municipalidade, promovendo a representatividade das cooperativas com sede e atuação no município, através da Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo, a OCB barra ES, ou por lideranças de cooperativas por ela indicadas, nas diversas comissões de conselhos municipais paritários instaladas nos poderes executivo e legislativo. 5. Propiciar maior capacitação dos cidadãos pretendentes ou já associados em cooperativas, em consonância com a OCB barra ES. 6. Fomentar o desenvolvimento e a autogestão e, como consequência, do fortalecimento de todos os ramos das cooperativas, em consonância com a OCB barra ES. 7. Estimular a prática cooperativista entre os servidores públicos municipais, apoiando juntamente com a OCB barra ES, técnica de operacionalmente, o desenvolvimento e iniciativas de instituição de eventuais cooperativas ou de admissão destes em cooperativas regulares já existentes. 8. Reconhecer o ato cooperativo como indicativo do correto tratamento a ser dispensado às cooperativas como modelo societário legítimo e autônomo. 9. Firmar quando recomendável convênio com cooperativas ou com órgãos de representação legalmente reconhecidos e legitimados pela lei federal no cooperativismo, para realização de ações coordenadas de implementação da política municipal de que se trata esta lei. 10. Desenvolver programas de fomento com a finalidade de capitalizar as cooperativas, fornecer estrutura física e operacional, inclusive por meio de doação ou comodato de bens do município, quando houver previsão orçamentária ou disponibilidade patrimonial compatíveis com projetos desta natureza. 11. Estimular e viabilizar as operações e movimentações financeiras entre a administração pública municipal e cooperativas de crédito, conforme previsão legal trazida por meio da lei complementar federal 161, de 4 de janeiro de 2018. Artigo 4. Os órgãos da administração pública municipal poderão considerar em seus planos e ações as políticas de apoio e estímulo às cooperativas, em conformidade com as suas respectivas atribuições organizacionais e os objetivos declarados nesta lei, em consonância com a política legislativa do artigo 174 da CEFB, barra 88. Artigo 5. As cooperativas, para início de sua operação, devem ser registradas nos órgãos públicos competentes, conforme previsto no artigo 107 da lei 5.764, barra 71, e na lei de registros empresariais, número 8.934, barra 94, registro empresarial na junta comercial e o de conformidade institucional exclusivamente na OCB, garantindo-se a elas tratamento simplificado, equivalente ao recebido pelas micro e pequenas empresas, no que se refere à redução de burocracia e ao cumprimento de exigências documentais. Artigo 6º. Ficam asseguradas as cooperativas de crédito regularmente constituídas na forma do artigo 5º desta lei, e que ainda atendam às demais exigências legais e regulamentares vigentes, a realizarem convênio para recebimento de salários e proventos de qualquer natureza, a consignação em folha de pagamento das contribuições estatutárias e demais débitos de servidores públicos municipais, ativos, inativos e pensionistas de administração direta e indireta, desde que cooperados desta, bem como as capacitações e gestões da disponibilidade financeiras, conforme previsto na Lei Complementar 130, de 14 de 4 de 2009, e suas alterações. Capítulo 2. Da participação das cooperativas nos conselhos municipais. Artigo 8º. Oitavo. É garantida no mínimo uma vaga para o cooperativismo em todo e qualquer conselho ou órgãos paritários do município, devendo esta ser ocupada diretamente pela OCB barra ES, ou por liderança cooperativista por ela indicada. Capítulo 3. Disposições gerais. Artigo 9º. É vedada qualquer distribuição da participação de cooperativas em licitações públicas municipais, sendo nulas quaisquer exigências que devem ou inviabilizem tal participação em razão do fato da licitante ser cooperativa ou ainda que sejam manifestamente incompatíveis com suas características. Parágrafo único. As cooperativas que tiverem movimentação econômica anual compatível com os limites de receita bruta para classificação de pessoas jurídicas como microempresa gozarão dos mesmos benefícios e vantagens, inclusive preferência em processos licitatórios. Artigo 10º. Desde que respeitem a lei e os princípios cooperativos, as sociedades cooperativas podem exercer livremente qualquer atividade econômica no âmbito do município de Santa Maria de Ativar, Estado do Espírito Santo, sendo vedado o estabelecimento de qualquer norma que, direta ou indiretamente, por determinação objetiva ou devido às suas exigências, inviabilize sua operação em qualquer setor da economia municipal. Parágrafo único. É nulo em relação às cooperativas qualquer ato, norma ou exigência que inviabilize a concessão de licenças, alvaraz ou qualquer outra espécie de autorização ou outorga com base na norma manifestante incompatível com as características próprias dessas entidades. Artigo 11º. O município poderá firmar convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Espírito Santo e com a Organização de Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo, OCB barra ES, para fins de implementação do disposto nesta lei, alocando recursos financeiros para atingir esta finalidade. Parágrafo único. Deverá a administração direta ou indireta do município, do Poder Executivo e do Poder Legislativo em seus processos licitatórios, convênios, termos de parceria e sessões exigir das cooperativas, além dos demais documentos comuns, a todos os demais licitantes convenientes, parceiros e sessionários, a apresentação de comprovação da plena regularidade na OCB barra ES, na forma do artigo 107 da Lei Federal nº 5.764, de 1971, e da Lei Estadual do Cooperativismo vigente, assim como os normativos internos do sistema OCB. Artigo 12º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário doutor Floriano Guilherme, 14 de março de 2023. Vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa. Projeto de Lei nº 6, barra 2023. Institui a política municipal de cooperativismo no município de Santa Maria de Itibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a cooperação existe desde os primórdios da nossa história e sempre se fez presente na vida humana. A ideia de auxílio mútuo entre os homens serviu e contribuiu para que estes juntos vencessem obstáculos que sozinhos certamente não conseguiam vencer. O cooperativismo é ferramenta de democracia econômica e justiça distributiva. E em tempos de economia difícil, sempre foi uma resposta aos anseios sociais, pois permite que as pessoas possam atender suas necessidades econômicas e sociais de modo mais justo e acessível. Não há dúvida de que o cooperativismo é um dos caminhos viáveis para chegar ao desenvolvimento de uma sociedade. A nível mundial existem cerca de 3 milhões de cooperativas, sendo o número de cooperados uma soma a mais de 1 bilhão de pessoas, o equivalente a 12% da humanidade. Outros destaques importantes são que, na Europa, 45% da população é cooperativada e nos Estados Unidos, 35%, enquanto no Brasil são apenas 5%. A dificuldade em crescimento no setor envolve a combinação perversa entre a falta de investimento em educação, o que naturalmente desestimula a cooperação e o não reconhecimento dos poderes públicos a especificidade do cooperativismo que teve seu reconhecimento através da Lei Federal nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971. O cooperativismo está presente em todas as unidades de federação brasileira, promovendo a distribuição de renda, o trabalho justo, a responsabilidade social e o equilíbrio ambiental. O sistema OCB registra, em seu anuário de 2021, alguns números que demonstram a força do cooperativismo brasileiro, onde são 4.868 cooperativas, com o registro ativo até 31 de dezembro de 2020. No Espírito Santo, são 119 cooperativas que congregam, em seu quadro social, cerca de 600 mil cooperados, geram 9,5 mil empregos diretos, empregados seletistas e cerca de 37,8% da população capixaba está envolvida direta ou indiretamente com o cooperativismo e o cooperativismo registrou uma participação no PIB capixaba em 2020 de 4,7%. É importante salientar que o cooperativismo, enquanto doutrina, propaga o empreendedorismo, a valorização da pessoa humana, a democracia, o desenvolvimento social e econômico. Em nossa sociedade, precisamos criar alternativas de organização social que propiciem a geração de trabalho e renda para as pessoas, levando-se em conta que o cooperativismo é dotado de valores e princípios democráticos e de igualdade. Podemos considerar que o ensino de cooperativismo nas escolas pode refletir na formação de pessoas com mais consciência crítica, valores democráticos e que sejam, acima de tudo, empreendedoras. Neste projeto, torna efetivo o conjunto de normas que estão previstas na lei orgânica municipal, que determinam ao poder público fomentar, apoiar e estimular o cooperativismo como uma forma das ferramentas municipais de desenvolvimento social. Nesse sentido, a legislação municipal, a burocracia e a tributação não podem ser empecilhos ao seu livre desenvolvimento. Este projeto não trata apenas de tributação, mas de uma postura do município em fazer com que o cooperativismo seja meio de aprimoramento das relações econômicas em nossa cidade. No quesito da tributação, este projeto apenas insere o conceito de análise econômica, visando dar adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. Busca com isso evitar que, no conjunto de suas operações diferenciadas, a tributação gere oneração mais gravosa à organização em cooperativa, que crie empregos e formalização que já é imposta nas empresas. Portanto, se requer evitar que profissionais isentos sejam levados a uma condição de tributável pelo simples fato de terem organizado seus serviços. Busca também dar um adequado tratamento na questão das licitações públicas, em conformidade com a lei orgânica, artigo 145, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, e atribuir às cooperativas de pequeno porte os mesmos benefícios das empresas inseridas no Simples Nacional. Diante do exposto, com base nos motivos que apresentamos, solicitamos aos nobres pares o apoio e aprovação desse projeto indicativo. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 14 de março de 2023. Vereador, Luciano Alves da Silva. Câmara Municipal de Santa Maria de Ativar, Estado do Espírito Santo. Indicação número 30, barra 2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de muro de contenção por trás da quadra de esportes e do posto de saúde de Rio das Pedras, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Ativar, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador primeiro-secretário, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Ativar, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de muro de contenção por trás da quadra de esportes e do posto de saúde de Rio das Pedras, neste município. A quadra de esportes e o posto de saúde de Rio das Pedras ficam lado a lado em decorrência das fortes chuvas que atingiram o nosso município nos últimos meses, tem ocorrido deslizamento das margens do rio. E com isso, a pavimentação de bloquete e meio-fio estão se desfazendo, inclusive parte do meio-fio já se encontra dentro do rio. No estado em que se encontra o local, em breve os danos poderão atingir a estrutura da quadra de esportes, colocando assim em risco todo um investimento do Poder Executivo. Assim, é de extrema necessidade a construção deste muro, devido que é fundamental para os serviços da área de saúde e esportes, para aumentar a segurança e cuidar do patrimônio público. Ante o exposto, e tendo em vista a imensa relevância desta matéria, apresenta-se essa indicação para apreciação da Casa Legislativa e conta com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como devido ao acatamento do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 23 de fevereiro de 2023. Vereador, primeiro-secretário, Joélio Abelch. Câmara Municipal de Santo Mediativá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 31, barra 2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação do trecho da estrada rural na localidade de Rio das Péras, iniciando na fábrica de Manilha, contemplando o trecho, até a residência do senhor Flotério Schwartz, e também no morro próximo à residência de Giliano Schultz, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santo Mediativá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Joélio Abelch, primeiro-secretário, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santo Mediativá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a pavimentação por calçamento, asfaltamento ou revestimento de durabilidade do trecho da estrada rural na localidade de Rio das Pedras, iniciando na fábrica de Manilha, contemplando o trecho até a residência do senhor Flotério Schwartz, e também o morro próximo à residência de Giliano Schultz, neste município. Ressalta-se que as pessoas que trafegam na referida localidade vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e lama, e dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação que assegurará uma melhor locomoção. A pavimentação do referido trecho certamente vai colaborar com o transporte, principalmente dos agricultores, melhorando o escoamento da produção rural. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como devido a catamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 28 de fevereiro de 2023. Vereador, primeiro secretário, Joélio Abelch. Prefeitura Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado Espírito Santo. Ofício número 175, barra 2023, Secretaria de Gabinete, Prefeitura Municipal de Santa Maria de Atibá. Santa Maria de Atibá, Estado Espírito Santo, 13 de março de 2023. Ao excelentíssimo senhor Joel Pondes, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado Espírito Santo. Assunto. Encaminha demonstrativas de receita e despesa referente ao mês de fevereiro de 2023. Senhor presidente, considerando o teor da CI, número 005, barra 2023, da gerência de contabilidade protocolizada em 13 de março de 2023, sob o número 2877, barra 2023, solicitando o envio à Câmara Municipal, encaminhamos anexos demonstrativos da receita e da despesa referente ao mês de fevereiro de 2023. No ensejo, apresentamos-lhes os nossos cordiais e respectivos cumprimentos e nos subscrevemos. Atenciosamente, Hilário Rebic, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado Espírito Santo. Requerimento, número 2, barra 2023. Santa Maria de Atibá, Estado Espírito Santo, 20 de março de 2023. Assunto. Convite. A sua excelência, Clóvis Brown, vereador-presidente. Após cumprimentá-lo, respeitosamente, sirvo-me do presente para vir à presença de vossa excelência e requerer o convite à senhorita Franciellen Zocatelli, gerente dos conselhos escolares, para a próxima sessão ordinária, com o intuito de apresentar e esclarecer dúvidas acerca do tema. Repasse de recursos municipais e federais anualmente para os conselhos de escola. Aproveito a oportunidade para elevar protestos da mais alta estima e distinta consideração. aguardando com brevidade a resposta deste. Respeitosamente, segundo o secretário Ilimar Vesper, vereador. Encaminho os projetos de lei para as comissões permanentes para o exame aparecer. As indicações seguem para a ordem do dia na próxima sessão ordinária e o requerimento segue para a ordem do dia da presente sessão ordinária. Oradores inscritos no pequeno expediente tem uma vereadora, Ivone Schliver. Uma boa tarde a todos. Cumprimento os colegas vereadores em nome do Ilimar Vesper, todos os presentes aqui nesta casa. Irei usar o pequeno expediente para fazer alguns agradecimentos e alguns pedidos. Quero agradecer à Secretaria de Esportes que, mesmo com muita luta, agora está funcionando o projeto Bom de Bola em São João de Garrafão para os meninos e para as meninas de 6 a 15 anos. Estamos com a profissional lá atendendo, graças a Deus. Foi um projeto sempre voluntário pela comunidade. Já desde 2015 a comunidade já fazia esse projeto voluntário lá. Eram as pessoas da comunidade que faziam. E a gente, trabalhando, discutindo junto com o Jardel sempre, a gente conseguiu mostrar que a gente tinha uma demanda, tinha pais interessados e a gente conseguiu. Então, quero agradecer aqui o Jardel, o secretário Jardel, por este projeto. Agora, depois de dois anos e pouco, a gente ter conseguido segurá-lo através da prefeitura, que é mais do que obrigação do município esses impostos voltarem também para a gente. Agradecer também, pois temos em São João de Garrafão o funcional, o projeto de dança e alongamento para pessoas que não conseguem fazer outro tipo de atividade. E também nos Gonçalves, lá em Garrafão, também tem o funcional e o alongamento. Então, agradecer também essa professora, a Secretaria de Esportes, por estar fazendo esse trabalho. E agora, em breve, também, todos esses mesmos projetos vão estar em Rio Posmoso também. uma luta já da Selene, junto com... Já usando o exemplo de Garrafão, por que não dá certo também em Rio Posmoso e vai dar certo? Já deu. Agora é só esperar organizar. agradecer à Secretaria de Educação, que voltou com o funcionamento da brinquedoteca. Porém, os pais começaram a mandar mensagem que ela voltou a funcionar, só que não está tendo alimentação para as crianças. Gente, nem todas as crianças, a gente sabe, tem condições de mandar um lanche para as crianças. Nem todas as famílias, nem todas as crianças têm essa condição. Então, assim, eu acho que a Secretaria tem a condição de manter um lanche saudável, nutritivo, para essas crianças. Então, era um projeto que já existia, antes era pela ação social, e foi cancelado, e agora a Secretaria de Educação que cuida deste projeto. Então, que bom que voltou, mas que voltou, mas também está sem alimentação, que precisa voltar também e dar alimentação para essas crianças. Que é muito feio, às vezes, uma criança estar se alimentando e as outras estarem lá olhando, porque são níveis diferentes lá de condições financeiras. Hoje também é o Dia Mundial da Agricultura, dia 20, é o Dia Mundial da Agricultura. Nós somos totalmente dependentes da agricultura aqui em Santa Maria de Atibá. Ela que mantém praticamente Santa Maria de Atibá junto com a agricultura. Então, temos que ser gratos, sim, e dizer muito obrigada todos os dias para os nossos agricultores. Dona Sofia veio me procurar hoje, quem não conhece a Dona Sofia, para dizer, ela queria que eu falasse hoje o nome dela aqui, falar que ela fez 86 anos. Então, mandar um abraço para a Dona Sofia, que ela completou seus 86 anos de vida com aquele mesmo jeitinho dela. Quero agradecer, Sofia Plaster, agradecer a Secretaria de Saúde em nome da NIRDA hoje, em especial, porque nós, vereadores, somos muito cobrados e muitas vezes somos muito enjoados através dos nossos assessores, que são os nossos fara-choques. Se nós somos do prefeito, os nossos assessores são nós. E que a NIRDA sempre faz de tudo para atender as demandas quando está dentro do que pode e dentro do que não pode. Sempre falo com ela e mostro dentro da lei o que é de obrigação do município e o que não é. E sempre quando tem a possibilidade, a Secretaria faz muito bem esse serviço. Então, eu quero agradecer imensamente e parabenizar a Prefeitura também pelo esse empenho de ajudar o povo do interior com o transporte na área da saúde, que a gente precisa muito. Mais um pedido rapidinho. A Escola Municipal, Alcides Pimentel, gente, a Câmara queimou lá. Os pais tiveram uma reunião, queriam fazer uma mobilização, chamar os vereadores, os pais, para estar comprando a Câmara. Mas acho que não precisa, não é, gente? Queimou, a Secretaria de Educação pode ir lá substituir, comprar outra, colocar no lugar. É uma escola que fica bem à mercê da segurança, então a gente precisa ajudar. Foi quase roubado também uma moto de uma professora lá de dia. e isso foi visto na Câmara. Então, olha a importância dessas Câmaras. Então, neste pequeno momento, é só isso. Obrigada. As oradoras inscritas no grande expediente, são sete vereadoras. Convido primeiro o vereador, Elimar Vespa. Boa tarde. Bom dia, presidente. Que bom revê-lo. Estão bem, animado, disposto, recém-operado e está aí, com a pólvora toda, dando o seu melhor. Isso significa que só tem uma missão aí. Fico muito feliz em te ver de retorno aqui nessa casa. Quero agradecer ao José Mar, da vigilância, da vigilância, pelo fumacê, que uma pessoa de Rio Posmosa me ligou e pediu que passasse, estava tendo muitos casos de dengue. Pedi na terça de manhã e na terça de noite já passaram o fumacê. Muito obrigado pela eficiência, pela dedicação do seu trabalho. Parabéns. Vereadoras, sobre a brinquedoteca, ela ficou fechada aí uns quatro, cinco dias. Gente, como eu fui procurado e meu celular não parava. Mas esses últimos cinco dias, o que tinha de cuidadores, procurando por que estava fechado, e eu não sabia que estava fechado há tanto tempo. A senhora está me falando meses? Eu, de imediato, liguei para o secretário, ou melhor, para a secretária Neocelina, e ela falou que tinha saído da pasta dela e que estaria com a educação agora. Então, o secretário Geraldo falou que ele precisava fazer as modificações lá, que a coisa pública não é igual quando você tem uma coisa privada, sua própria, você faz e desfaz da forma e do jeito que você quer. Mas, quando é pública, tem todas as diretrizes que têm que ser seguidas lá. Mas, graças a Deus, está resolvido, está de vento em popa. Hoje, dia 20 de março, além do Dia da Agricultura, também é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Dia de Combate à Discriminação Racial no Brasil. Então, não vamos só deixar no papel, não. Vamos ver se a gente tem um colega aí que tem essa síndrome aí, vamos mandar um alô para ele, mandar um oi, a pessoa vai se sentir bem, tenho certeza disso. Também fui muito questionado, parado na rua aí, uns meses atrás. Parece que os senhores já discutiram esse assunto aqui na Câmara, eu não estava naquela sessão. Queria que a TV Câmara botasse ali, porque eu fiz questão de ir lá, tirar umas fotos. E eu fiquei assustado. Me gastaram 600 mil para fazer aquele muro ali. Não sei se aqui pode ser chamado de muro. Tem como botar as fotos, Fernando? E, com isso, eu queria convidar o secretário de Defesa Social, o Sr. Vitor Dimitri, vai ser feito por escrito na próxima sessão, porque hoje não teve tempo mais de protocolar, porque para ele vir aqui... Olha ali, senhores. Se colocaram pedras, botaram uma tela ali por cima, que não é de ferro, é um plástico, e por baixo está tudo oco. Gente, até uma criança de escola consegue ver que, se vir uma chuva, vai comer aquela terra por baixo e aquelas pedras vão ficar penduradas ali. Até já tem umas soltas ali por baixo. É 600 mil. Brincadeira de criança isso aí. Eu fui, por acaso, entrei em contato com o Vitor, o secretário, e ele falou que o projeto é um. E o que a empresa fez foi outro. Eu, secretário, mas vem cá, cadê os fiscais? Então, eu quero que ele venha aqui e a gente vai indagar ele. Como que não pode ser na próxima sessão, porque tem que ser por escrito, vou fazer por escrito na próxima para ele vir daqui a duas semanas. Vereador Elimar, me permite a parte. Sim, vereador. Eu fui o primeiro vereador a questionar sobre essa situação, desse muro que fizeram ali. Muro, não, aquele pedra e tela que jogaram dentro do rio. Eu questionei ali, foi o primeiro vereador abordado, quando eu fui lá no Esperandil, isso é uma vergonha que fizeram ali. E nós questionemos isso já. Isso daí não é coisa de se fazer no nosso município, não. Olha o que nosso município recada, o que nosso povo trabalha, a população nossa merecia uma coisa muito mais bonita do que aquele serviço ali. Então, eu acho que os fiscais deveriam ter olhado isso, que isso não é serviço de fazer em nossa cidade, não. Então, eu fui o primeiro vereador que questionou nisso, Rogério também questionou, vários vereadores aqui questionaram, se não estava nessa sessão presente, mas nós temos que lutar para aquela obra não continuar daquele jeito, tem que tirar aquilo tudo e fazer uma obra excelente para a população de Santa Maria de Getibá. Muito obrigado, vereador. Que bom, que bom que vocês já indagaram, mas eu quero que o secretário venha aqui e nos coloque, se isso já foi pago. Pelo amor de Deus, aquilo lá é 600 mil. Impossível. Quero alertar que, em dezembro de 2022, o governador do estado, Renato Casagrande, sancionou uma lei onde ele proíbe a comercialização, o manuseio, a utilização, a queima, a solta de fogos de artifícios barulhentos. Barulho excessivo de qualquer fogos. Isso pode dar uma multa de 200 reais a 3 mil reais para quem manusear ou usar fogos de artifícios. Isso em defesa dos animais, entre outros. Então, nossa cultura tem muito de usar fogos. Então, só alertar que a pessoa pode ser penalizada por causa disso. Porque os animais, eles, lá em casa mesmo, eu tenho dois cães, quando eles escutam foguete, vai debaixo da cama, vai debaixo da mesa, e olha que eles nem entram dentro de casa, mas, por causa de foguetes, eles ficam tão amedrontados e alertar que existe essa lei aí. Está certo? Meu muito obrigado. Próximo, o próximo vereador escrito, Rogério Schroeder. Cumprimento a mesa, senhor Joel Ponlity, senhor Clóvis, senhor Joelis, em nome de Elmar Francisco Tão, cumprimento os demais vereadores e vereadoras. Em nome de Ismael Littich, cumprimento todos aqui no plenário. Vou começar meu primeiro assunto, senhor presidente, desejando, senhor, melhoras, boa recuperação. O senhor já está aí fazendo a sua primeira sessão, mas todo cuidado é pouco. Falar da rodovia Martim Frederico Guilherme Erdmann, em São Luís, é um local onde está sendo feito um calçamento e até que está tendo uma obra agradável, uma obra boa. Só que pedimos aí ao executivo a extensão de 800 metros deste calçamento, no qual está tendo um aumento grande de ciclistas e calvalgadas, Luciano, vereador Luciano. E, além dos outros moradores, também terem acesso. Então, fica aí na divisa entre São Luís e Santa Tereza. Inclusive, o local ali, a grota ali, onde o prefeito, o senhor Hilário, foi criado. Estive em contato com a dona Zildinha Krauss, para marcar uma reunião com ele a respeito deste assunto. Ele pediu para falar que já estava ciente. E não fomos atendidos naquele momento. Então, fica aí a minha atenção a este local. Foi feita a indicação e aguardamos aí um retorno positivo do executivo. Dia 18, sábado, meio-dia, tivemos aqui nessa Câmara Municipal, o primeiro Fórum Municipal de Cultura de Santa Maria de Jeitibá. Tema, valorização do patrimônio cultural e fazedores de cultura de Santa Maria de Jeitibá. foi uma tarde proveitosa, uma tarde muito boa, várias pessoas, palestrantes, e a gente chega assim no denominador comum. Um povo sem cultura é um povo sem história. E nós, pomeranos, temos aí a nossa cultura, as nossas vésperas, as nossas culinárias, as nossas danças. Então, isso tudo fez parte deste encontro. gostaria de citar alguns nomes aqui dos palestrantes para honrá-los aqui e parabenizá-los pela boa apresentação. Lilia Janotes tem, membro do Conselho Municipal de Cultura de Domingos Martins, povos tradicionais pomeranos. Melissa Ramos de Oliveira, doutora em Geografia da Unicamp. Renata Rosa Wester, doutora em Educação e Processos Culturais da UFIS. Carla Custer, mestranda em Arquitetura e Cidade pela UVV. Sr. Silma Sesconeto Francesco, diretor-geral do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. Simone Custer Good, artista e escritora de Santa Maria de Getibá. E também agradecer a Newton Capaz, agradecer o Renato Estrelão e toda a equipe da Secretaria de Cultura e Turismo pelo belo evento que fizeram. Também nesses últimos dias fiz visitas a nove escolas do interior. MPF Auxílio Pimentel, EMEI Henrico Frederico Carlos Bolt, CMEI Getibá, EMUF Adolfo Pagundi, MPF Fazenda Gustavo Roger, MPF Arthur Plaste, Rio Claro, EMUF Alto Rio Triunfo, EMUF Rio Claro e EMUF Carlos Zitlon. Veja bem. O vereador Livoni também fez visita em algumas dessas escolas, inclusive algumas que eu também visitei, quase nos encontramos, mas foram em dias alternados. E o que a gente mais vê lá, o que eles mais pedem, é a questão da reforma e extensão daqueles locais. O espaço já está pequeno, aumento de salas e um parquinho infantil, além de ventiladores, calçamento na frente da escola. Então, é o que nós pedimos todos os dias aqui. Valorizar a nossa escola do campo para que aqueles alunos que estão lá se sintam motivados a frequentar a escola. O aluno passa em frente a uma escola igual a escola estadual de Belém, vê aquele monte de parquinho maravilhoso, vai lá no Pimentel, não tem um. É triste para a criança, a criança se sente menosprezada. Então, contamos aí com o município, com a Secretaria de Educação para rever isso aí. inclusive o vereador Ivone, Adolfo Pagung, lá de Caramuru, está em reforma desde agosto do ano passado. Vai dar um ano já e os alunos estão estudando lá no pátio da igreja. Pois não, vereador? Sobre esses brinquedos, nós que transformamos da Comissão de Educação, Ivone, Selene e eu, nós tivemos um encontro com os diretores e com o pessoal da educação, onde que eles falaram o que motiva a criança a estudar são jogos, brinquedos, o que faz a criança gostar da escola. E eu, ouvindo aquilo, e a gente já fez até indicação de várias escolas para se levar a parquinhos, esse negócio, eu entrei em contato com o secretário Geraldo. E ele falou que já está comprado e já está a caminho, junto com a cultura, que também comprou algumas coisas para colocar na praça e colocar aqui na pracinha do lazer também, e que já está encomendado os parques para essas escolas. Eu fiquei muito feliz, e isso vai motivar a criança a gostar da escola. Com certeza. Muito obrigado. Me permite a parte? Pois não. Dentro da fala do Vesper, também, em 2021, quando o vereador Luciano e o colega vereadora Selene visitamos todas as escolas, naquela época também já foi falado que tinham se comprado 20 parquinhos que estavam para chegar. Até hoje, a gente não ficou sabendo de nada onde ficou, se realmente foi licitado ou não. Mas a nossa esperança está sim nesse secretário agora, então, que o Geraldo faça a parte dele, porque nós não estamos aqui brincando de políticos, não. Nós estamos visitando, e a maioria das escolas que a gente está visitando, as demandas de 2021 até agora, Selene, uma e outra coisa que foram feitas. As demais estão todas iguais no interior. Então, o povo do interior está passando dificuldade. Pois não. Continuando, já que estamos na pauta de educação, fizemos o ofício protocolado no dia 2 de 3 de 2023, assinado pelo vereador Rogério Schereda e Ivone Chilívi-Guilherme. Gente, é o seguinte, é um assunto que já passamos aqui, é sobre esse TAG, que é a questão da municipalização das escolas. Tivemos aqui a comunidade de Belém em peso contra isso. Na época, o presidente, o vereador Mazinho Tão, fez o ofício para o secretário de Educação a respeito disso. Nós todos fizemos o ofício. Então, é um assunto muito polêmico que vai causar muito transtorno aqui de novo. Não acabou esse TAG. Está sendo feito por baixo dos panos. A bomba vai chegar. Entendeu? Então, está aqui. Além desse TAG, tem a questão da feira também. A feira de ciência que era realizada todos os anos no município de Santa Maria de Itibá. 2020, 2021, beleza, não teve por causa da pandemia. Mas também, 2023, não apareceu no calendário. Então, estamos perdendo. Isso é importante. A questão do TAG, o que mais me deixa preocupado são as seguintes indagações. Foram feitas ampliações das escolas? Qual a expectativa de fechamento das escolas? Eu sou contra fechar a escola. Eu sou a favor de abrir a escola. Transporte de alunos, linha escolar. Como é que vai ficar isso? Movimentação de alunos da rede estadual para municipal. Localização de professores e outros profissionais envolvidos na educação. Se serão realizadas reuniões, audiências públicas com as comunidades que serão afetadas com tais mudanças. O assunto é sério. Isso mexe com a estrutura toda, tanto familiar, como dos professores, como dos alunos, dos pais, dos motoristas. É um assunto muito sério que o município, infelizmente, assinou esse TAG, que a verdade seja dita, e não se posicionou contra ainda. Então, tem que se posicionar. Então, fica o meu apelo ao secretário Geraldo Sebastião Thomas e ao executivo municipal para que exponha esse assunto para as comunidades, para não pegar ninguém de surpresa. E já deixo o meu posicionamento, sou totalmente contra. Dar um recado ao meu grande amigo secretário de obras, senhor Paulo Emílio. Fizemos um ofício hoje, após umas fiscalizações, nas seguintes ruas. Rua 31 de outubro, Vila Getibar. Rua Volta e Bertoldo Carlos do Bruns, onde está sendo feito o Muro de Gambião. Rua José Ribamar Ribeiro, em frente à Praça de São Luís, a questão de calçamentos. Além da rodovia Martim Frederico Guilherme Erdman, que já foi citada. O que nós vemos? As obras estão acontecendo, só que não estão terminando. Você passa lá, tem brita, tem areia, calçada pela metade, meio fio. Então, acho que é prejuízo para o município, se não terminar a obra. A gente vê aí, com muita satisfação, vereador Luciano, o prefeito assinar oito pavimentações de rua. Ótimo, o município precisa. Mas nós temos 18 ruas que precisam ser reformadas, consertadas e concluídas as obras. Então, tem que haver uma intervenção do município. Vou fazer através de ofício, acho que não há necessidade de convocação, pode ser respondido por ofício. Se não estiver contento, a gente vê outros procedimentos. Por último, mas também muito importante, eu vou falar a questão das drogas. Vespinha, para entender o que eu estou falando. Fentanil. Essa droga foi encontrada com traficantes ali em Cariacica. Eles usam, é um anestésico aí que ele é 100 vezes mais forte que a morfina e que a heroína. Eles estão usando esse entorpecente para batizar as drogas, para movimentar ali, fazer com que a pessoa se vicie mais. Então, apreendidos 31 frascos de tentanil dia 14 de 2, de 2023, em Cariacica. É um assunto seríssimo, gente. Seríssimo. Só no ano de 2021, mais de 100 mil americanos morreram por causa do uso desse entorpecente. E está aqui do nosso lado. Entendeu? Então, minha orientação a todas as pessoas que estão aí no mundo das drogas, que não deveriam estar para começar, não deveriam nem estar, que, se quiserem ajuda, saiam, procurem ajuda, procurem tratamento, procurem os familiares, porque vocês vão morrer. A droga está vindo cada vez mais forte, ela está vindo auto-viciente para enriquecer o traficante, e, automaticamente, o cara que é viciado e não tem condições financeiras, porque ele acaba com tudo que ele tem, vende até a bicicleta, até o chinelo, até o filho, ele vende por causa das drogas. O que ele vai começar a fazer? Roubar, cometer homicídios e traficar. É uma corrente, é um mundo dificilmente de sair, mas pode ser evitado de entrar. Então, meu conselho a todos vocês, vereador Joel Ponte sabe muito bem disso, temos colegas, amigos, parentes, gente próxima da gente envolvida com droga, homem de família. Uma das últimas ocorrências que eu fiz foi socorrer um rapaz ali na divisa com o Rio Pocimosa, um senhor de quase 50 anos de idade, pai de família com overdose. É lamentável, é lamentável. Mas a realidade é essa, as drogas estão cada vez mais fortes, cada vez mais perigosas e cada vez vão matar mais. Então, meu amigo, se você acha que você está fumando a sua maconhazinha para descontrair, para relaxar, até ela chegar na sua mão, muito sangue já foi derramado. Então, tome juízo. Boa noite a todos. Próximo, vereador, escrito, Valdivino Mantus. Comprimento, nós somos. Presidente, estou muito feliz, você recuperou rápido, que Deus ajude para melhorar de tudo que você já está trabalhando. Então, estou muito feliz da sua recuperação. Quero cumprimentar os colegas vereadores, vereadoras, funcionários, César Casa de Lei, a minha amiga Cileide, obrigado, Cileide, sempre presente na sessão, meu amigo, controlador, doutor Luiz Mil, ouvintes da rádio, internautas, sou presidente que me traz hoje na tribuna sobre a situação da estrada do Rio Claro que foi abandonada pela empresa. Aí vi um morador que fez um áudio e falando muito mal de nós, políticos, aqui em Santa Maria, doutor Luiz Mil. Eu não tenho nada contra, as pessoas podem se manifestar, mas tenho que procurar saber se é nós, se é governo, se é governo federal, se é estadual ou municipal. Essas coisas, doutor Luiz Mil, se não mudar a lei, essas firmas não serão punidas de abandonar as obras, quem vai perdendo sempre é o povo. Toda vez o povo vai perder. que aquela obra foi licitada, foi iniciada e foi abandonada, agora esses dias foram lá e puxaram, carregaram várias caçambas de manilha, foi levado embora. Então, a pessoa falou mal do vereador, falou mal do prefeito. São, são, são. Ô, vereador, o que é muito lamentável é que eles mexeram lá e estragaram um monte de terra dos moradores lá que trabalhavam em cima da terra e agora a revolta deles lá é porque estão tirando tudo. Primeiro tiraram as máquinas, agora as manilhas, estão retirando tudo e isso revolta a população porque aquela estrada tem muito movimento. Você sabe disso também. Se eu não me engano, eu acho que umas 30, 40 carretas por dia que passa aí. Aí, eu acho que essa estrada já tinha que ter asfaltada há muito tempo já, já passou do tempo de ser asfaltada e a população agora se revolta. Eu não tiro a razão disso também, porque a gente, igual o pessoal, da roça eles trabalha, eles lutam de manhã cedo até de noite, não tem hora de parar e quando chega a hora de ter uma estrada digna, aí não tem. Eu dou razão à população também. Muito obrigado pelo espaço. Vereador Daí, eu não estou contra a população em momento nenhum. Eu só estou falando aqui que às vezes as pessoas não se informam e não sabem quem é o culpado. E se a justiça não fazer alguma coisa com essas firmas, caçar o registro, e vai continuar assim, Rogério. Vai continuar assim. Eu acho que essas firmas têm que ser caçadas, registro, e para eles saírem do mercado. Quando eles saírem do mercado, isso não vai atrapalhar mais ninguém. Permite uma parte, vereador. Permito. Valdivino, pelo que eu estou sabendo é que o governador, na verdade, primeiramente, Adair, eu quero deixar bem claro, a população tem direito de cobrar os vereadores, o prefeito, o governador, os deputados, mas, na verdade, nenhum desses políticos não tem culpa disso. Não é que a gente quer tirar o corpo fora, mas a gente correu atrás, conseguimos que o governador Casa Grande licitasse, foi licitado, foi feito tudo dentro dos trâmites legais, do jeito que a justiça pede e o Tribunal de Contas acompanha essas obras. Mas, infelizmente, nós temos um problema lá em Barracão, onde a Selene sabe disso, já foi licitada essa obra três ou quatro vezes e a firma sempre abandona, não conclui a obra. E isso que aconteceu em Rio Claro. As coisas sobem nesse tempo que eles trabalharam lá e depois eles não conseguiram concluir. Eu sei que a população está revoltada, mas o governador Renato Casa Grande já está fazendo todos os providentes para fazer uma nova licitação e vai licitar e essa obra vai ser concluída, sim. Eu sei que é chato, claro que quando mais rápido essa obra sair, melhor, porque o que tem de carreto e caminhão naquela estrada é uma loucura, porque não tem nem condições de ter mais estrada de chão numa estrada movimentada igual aquela ali. mas eu tenho muita fé no nosso governador Renato Casa Grande que ele vai licitar e espera que uma empresa boa ganhe e conclui essa obra o mais rápido possível. Obrigado pela parte, vereador. Sr. Presidente, eu acho que nós temos que correr atrás da nossa segunda mãe de Santa Maria, a nossa deputada Janete Sá, sempre muito presente, sempre muito ativa, está alinhada com o governador, acho que a última esperança nossa ainda é a Janete aqui em Santa Maria, porque eu vejo a política já separando, briga com o governo no início do mandato, então não tem nada como esperar dessas pessoas, mas a Janete está unida, e está junto e vai ajudar a Santa Maria com certeza, não vai abandonar nós aqui não. Sobre o muro do Rio São Luís lá, aquele já está parado, não tem, aquele vai ter que, acho que fazer uma nova licitação, começar a obra de novo, se talvez a firma aprender a trabalhar, fazer um serviço melhor, talvez vai até conseguir a mesma firma fazer, mas jogar pedra na beira do rio vai atrapalhar o meu ex-vereador cortar capim para os cabritos, coitado, o meu colega ele é do Ilá, ele corta o mato lá e agora como é que vai cortar no meio das pedras, não tem jeito, muito obrigado. Próximo orador escrito, Luciano Augusta Silva. Cumprimento o presidente, Joel Ponet, gostaria de lhe desejar o bom retorno a essa Casa de Leis, fico feliz em ver sentado na presidência de novo nessa casa, enquanto esteve fora por motivo de saúde. Nosso colega vereador e segundo vice-presidente, Clóvis Brown, conduziu com maestria essa Casa de Leis e as sessões, juntamente com o primeiro secretário, Joel Alves. Que Deus abençoe toda a sua vida, que Deus te abençoe com muita saúde, sempre. E seja bem-vindo de volta, porque nós temos muito trabalho pela frente. em nome do colega vereador Adair Lurta, eu cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras da Casa de Leis. Em nome da amiga Alcione, eu cumprimento todos os demais funcionários do Poder Legislativo. A minha fala vai ser breve, mas não poderia deixar de dizer uma frase diante das falas de todos os colegas vereadores aqui, hoje, no que diz respeito a obras, doutor Luiz Mil. Que tenhamos esperança em dias melhores, que tenhamos esperanças em leis que também defenda nós, enquanto consumidor. Rogério Scheredo, outro dia fez um apelo aqui aos deputados federais e aos senadores para que mude essas leis que estão aí e dizer que a empresa é punida, gente, pelo amor de Deus, é punida, amanhã, depois vai lá e todos nós sabemos o que acontece. Então, que tenhamos esperança em dias melhores, mas, principalmente, em políticos que têm a responsabilidade com o povo. E isso num todo. Essa é a minha fala diante da fala dos colegas vereadores aqui, todos eles muito descontentes com alguns acontecimentos. também gostaria aqui, rapidamente, hoje a fala é curtinha, de parabenizar a equipe de motobike de Santa Maria de Tibá, SMJ Bike, pela Copa Capixaba de Motobike, que foi realizada em Santa Tereza no último final de semana. E aqui, vou dizer alguns nomes de pessoas que participaram e ocuparam lugar no pódio. E desejar aqui os parabéns a todos os participantes que foram para esse evento levar o nome de Santa Maria de Tibá. Então, vamos lá. Copa Capixaba de Motobike, Santa Tereza. Rodrigo Zumar, terceiro lugar, esporte, 35. Rogério Teixe, terceiro lugar, esporte, 40. Rudinei Anhoz, segundo lugar, tanque. Fábio Jacobi, quinto lugar, tanque. Rafael Mendes, quarto lugar, Promaster, a dois. Paulo Sérgio Bernardes, Bernardes, quinto lugar, esporte, 40. Elisângela Rossmann, quinto lugar, esporte, esporte, feminino. Elton e Estefani, ou Estefani, quinto lugar, dupla, mista. Aos participantes e a todas essas pessoas, fica aqui os meus parabéns, que Deus os abençoe e continue levando o nome de Santa Maria de Tibá com esporte para todo esse estado e, por que não, fora do estado, também do Espírito Santo, pois não, vereador, me permite. além dos ciclistas, também temos que parabenizar que esse final de semana também aconteceu a corrida em Santa Tereza, onde também tivemos vários atletas participando, como a Ziane, como a nossa colega Alessandra, aqui também da Câmara, e também alunos do jiu-jitsu, do projeto jiu-jitsu, do esporte, crianças que participam do projeto estiveram também participando e sendo medalhistas. Então, parabenizar que, além do esporte, a cultura, leva o município e o município apoia. Obrigada. Obrigado. Eu ia chegar nos demais, mas, já que você falou e lembrou muito bem, o Corre Santa Maria também esteve presente e participando. Então, aos participantes, parabéns e parabéns a todos os atletas do município de Santa Maria de Tibá. Boa noite a todos. Próxima vereadora, escrito, Ivone Schlieve. Boa noite a todos. Em nome da Cileide, do Leônis, cumprimento todos os aqui presentes. Primeira coisa, pedir ao presidente desta casa que coloque, como combinados já anteriormente, sempre os projetos completos no sistema, porque é muito ruim para a gente, muitas vezes a gente tem que se preparar, tem que ler, tem que se orientar. E também foi pedido para os nossos assessores estarem se organizando e passando todos sempre o sistema para a gente, tudo o que vai ter no plenário, e muitas vezes não está o projeto por inteiro, só está o título. Mas isso só foi as duas últimas vezes agora. Então, as outras vezes sempre teve, só para não acontecer, porque é uma coisa que é pública, tem que ser transparente para todo mundo estar acompanhando no município. Às vezes as pessoas, a gente acha que não, mas tem pessoas que acompanham, que olham lá também e falam que não tem nada descrito. Complementar um pouco a fala do colega vereador Rogério sobre a questão do TAG. Gente, o TAG nunca parou. Ele só ficou escondido. Mas ele foi sempre trabalhado nos bastidores e quem veio com essa foi o Tribunal de Contas. E foi aprovado, nesta última terça-feira, dia 14, foi aprovado, sim, o TAG, pelo Plenário de Tribunal de Contas do Espírito Santo, o TCE do Espírito Santo. Foi aprovado por todos. E dos nossos 78 municípios, 75 já se comprometeram. 75 já falaram que vai ser desse jeito. E três municípios ainda não assinaram até no dia 16, que foi São Gabriel da Palha, Nova Venécia e Pinheiros. alguns municípios que logo quando assinaram, logo fizeram aquela mobilização, estão sofrendo consequências até hoje. Tiraram alunos do campo e levaram para a cidade e estão sofrendo com isso. Muitas famílias revoltadas, porque falaram que ia ser organizado depois, e é um caminho que não vai ter volta se for feito dessa forma. não sei se a gente vai conseguir reverter isso, mas eu peço encarecidamente ao secretário. Que tempo teve a Secretaria de Educação no todo? Quem está lá sabe disso. Que tempo teve desde 2020, para cá já, isso? Tempo teve para se programar, para ampliar escolas, para pensar no futuro. é para ser melhor? Vai ser melhor para quem? Para os alunos ou para as famílias ou para o Tribunal de Contas? Porque o Tribunal de Contas recebeu, ele recebe todas as informações do município de todas as áreas. Uma delas é da educação. E lá nesse relatório que eles fizeram, eles começaram, então, a investigar as escolas na área da educação, que eu acho que não é a área que eles deveriam se meter tanto, mas eles têm esse direito da arte financeira, de ter um controle melhor da transparência do dinheiro público. Por isso, eles querem fazer essa regulamentação das escolas municipais. E também dizem eles que faz uma competição, que nós estamos competindo no município. Que nós temos, sim, de alunos de primeiro ao quinto ano, mas o Estado também tem em nossos municípios alunos de primeiro ao quinto ano. E eles acham que a gente está competindo entre quem é melhor, quem está no caminho certo, quem é que está atrasado. E isso, muitas vezes, aparece no resultado final. E, muitas vezes, quem acompanha a gente, as nossas escolinhas do campo são muito melhores que outras. Está nos resultados que eles participam. os dados que levaram a esse tribunal de contas, chegassem à conclusão desse TAG, que, para a gente, é um absurdo. Como que pessoas vão assinar que me deixa angustiado? Como que um prefeito, um secretário que não é da área de educação, como que essas pessoas vão me assinar um termo tão importante, sem antes fazer uma audiência, sem antes comunicar e conversar com as escolas, ou, pelo menos, com as coordenadoras, as secretárias, as coordenadoras, as pedagogas das escolas. Então, o Tribunal de Contas recebeu e fez um diagnóstico no Estado do Espírito Santo, e eles viram que tem 236 escolas multisseriadas no Estado ainda, 41 que não possuem sanitários internos, banheiros internos, 38% que chegam a 980 escolas não estão ligadas à rede pública de esgoto. Agora, eu pergunto para vocês, São João de Garrafão não é ligado à rede de esgoto. Como é que eles vão fazer? Aquela escola vai ter um tratamento de esgoto separado? Rio Posmosa não tem. Como que eles vão fazer com essas escolas? O Tribunal de Contas pensou só no financeiro, só na prática deles, eles não pensaram na realidade. Para mim, isso é uma vergonha que eles colocaram, principalmente, essa parte de esgoto. As escolas do interior fazem sim, todo mundo tem a sua fossa lá, que cuidam muito mais do seu trabalho lá do que a gente mesmo. 16% das escolas não possuem vistoria de corpo de bombeiros, que, graças a Deus, semana passada a gente recebeu a notícia que agora as nossas escolas do município estão tudo ok com essa papelada. 66% das escolas não possuem biblioteca. Concordo plenamente. Eu acho que todas as escolas têm que ter biblioteca, sim. Porém, o município consegue dar conta. É só ele cobrar do município. Ele consegue dar conta, é só ele cobrar do município, que os municípios tinham que se virar e fazer. Agora, não mobilizar e tirar aluno da sua comunidade e transferir para outra. E também não tem nem bibliotecário. 302 escolas só têm uma sala multisseriada. 650 escolas não têm água potável. Pergunto para vocês agora, as escolinhas do campo, existe uma água mais potável do que uma nascente bem cuidada? 29% das escolas não têm sala de professores. Verdade, o nosso município? Realmente. Não tem. mas o TAG, da forma que ele está vindo para abalar e agitar Santa Maria, eu falo que vai sofrer muitas consequências. Não sei se a gente vai conseguir reverter isso, porque 75 municípios já confirmaram, já se comprometeram. E agora eu não sei como a gente vai fazer, porque a gente não ficou sabendo no dia dessa assinatura, senão a gente teria feito uma mobilização antes. Vereador Ivone? Sim. Uma parte, por favor. Sim. O que mais nos preocupa, vereador Ivone, é a questão logística, porque não tem colégio feito, não tem colégio pronto, ninguém tem estrutura nenhuma para receber alunos de outra escola. Pelo contrário, as escolas que já têm os alunos, já está faltando cadeira para eles sentarem. Então, isso já tinha que ter sido planejado, se caso fosse haver essa mudança, há muitos anos atrás. Entendeu? Eu fico aqui abismado como que assinaram esse TAG. A nossa realidade aqui é diferente de outras realidades, gente. Ah, o município lá assinou. Assinou porque tem condições, tem escola grande para receber alunos, tem transporte disponível. Há poucos dias atrás, no começo das aulas, nós estávamos sem transporte aqui. Foi a maior luta para conseguir transporte. E, com essas mudanças, a distância vai ser maior. Vai ter transporte para todo mundo? Nossas estradas, vamos suportar? Tem um colégio ali, em Riclara, que o velhador daí não me deixa mentir, naquele Morro do Chimite. Se chover, não vai aluno. Entendeu? Então, fica aí, meu desabafo. Muito obrigado. E a parte que eu deixo aqui o pedido para o secretário, que é uma pasta que eu entendo, gente, da educação, oriente agora já as famílias. Corra atrás, faça audiência, faça reuniões com a população, porque a gente está do lado do povo. Me empresta? Me cede uma parte? Sim. Infelizmente, eles estão mais, esse tag, está mais preocupado com o financeiro do que o bem-estar do aluno, como que ele vai se desenvolver na sala de aula, mesmo longe da família dele, que vai precisar pegar transporte. Eu, conversando com o Dário, que é o encarregado de transporte de alunos, ele me falou que por ano se gasta 15 milhões no transporte escolar. E se isso for aumentar, onde vai parar esse valor? Eles ganham de um lado, mas não olham o outro lado, não? E Santa Maria tem um diferencial de todos os outros municípios, não se compara Santa Maria com outro município. Nossa cultura, nosso pomerano, tal. Então, a escola mais perto, onde o meu aluno, onde o filho quer ir, naquela escola mais perto da casa dele, que eles sabem como é que ele vai para casa. o que vai ter de inadimplência, o que vai ter de menino não querendo ir para a escola mais, eles vão ter outro problema, o conselho tutelar que se prepare. Muito obrigado. Exatamente. Ivone, permite a parte? Sim. E tem outra questão também, a questão das professoras, que geralmente moram na comunidade, as merendeiras moram na comunidade, vão dizer, e o claro, quem mora ali, a professora vai vir se mudar para a cidade, ela tem como vir dar aula aqui na rua. Então, isso tudo eu acho que tem que avaliar como é que fica esse povo aí que faz limpeza da escola, essas coisas. Então, eles não pensaram nesse lado. E muitas vezes é o governador, o prefeito, o vereador são criticados, isso é uma posição do Tribunal de Contas, não tem nada a ver com o governo do Estado. Então, quem está fazendo essa lei, quem está exigindo, isso é o Tribunal de Contas para deixar bem claro que não é o prefeito que está fazendo isso e nem o governador. E, exatamente, e quem não cumprir, Rogério, quem não cumprir, todos os municípios que assinaram vão pagar uma multa e vão ser penalizados por várias ações. Então, assim, nós, o município assinou, nós estamos lascados. Agora, se prepara, a Secretaria de Educação, se prepara em todas as escolas, as matrículas estão chegando para 2024 e já vai ter novidade nessas matrículas aí. eu achei interessante uma fala de uma vereadora, eu assisti debates, onde ela disse assim, o TCE apontou que este termo será melhor para as crianças. Tudo bem, isso é no ponto de vista deles. Para o TCE, é melhor para as crianças. Mas será que o meu pai, minha mãe e a gente vai querer isso para os nossos filhos? mas não é em todas as realidades. Nosso caso, não é assim. Não é fácil assim. A questão da logística que eles colocaram, eles mediram tudo em linha reta e falaram que as escolas estão tudo muito perto. Anda nas estradas de Santa Maria para ver quantas curvas tem de uma escola para outra. Se você olhar no mapa, está até perto. Agora, até você chegar de uma escola para outra, gente, não tem explicação. E nem todas as escolinhas nossas têm transporte. A comunidade é tão organizada que ela consegue se manter sem transporte. Então, para que mexer em um trem que já está dando certo? Só quero colocar uma observação minha. Se for colocado em prática o TCE, que ele também fiscalize as escolas, que ele faça parte deles fiscalizando e cobrando da Secretaria de Educação e da Prefeitura a parte deles. Que é muito fácil você fazer a lei, você aprovar e exigir que você faça, sem se colocar no lugar dessas crianças que vão ser mexidas. Mas que depois eles também façam o papel deles. Porque nós vamos fazer um mutirão. E esses municípios, se a gente se juntasse, se a gente conseguisse juntar mais de 50%, a gente conseguiria dar uma reviravolta aí. Mas vai ser difícil porque muitos já estão organizados para fazer isso. Muito obrigada. Até aqui. Próximo, o vereador escrito é o Mar Francisco Tão. Quero cumprimentar o nosso presidente, Joel Ponant, vice-presidente Clóvis, primeiro secretário de Joel Lópte, os vereadores, vereadores aqui presentes, nossos ouvintes da Rádio Palmeirana, nossos internautas, também cumprimentar Cileide, que é cofre aqui, representando os nossos voluntários, cumprimentar o nosso contador dessa casa, o contador dessa casa, o doutor Luiz Mil, os funcionários aqui presentes e demais pessoas aqui presentes. queria pedir, presidente, irmã Zé Ivone, ela ia pedir, pedida de vista, considerando que for incluído na ordem do dia de hoje as seguintes proporções de autoria da mesa diretora. O projeto de lei número 12, barra, 2023, que fixa o valor de diária para os vereadores. Projeto de lei complementar, número 13, barra, 2023, que consolida a estrutura administrativa da Câmara Municipal. Projeto de lei número 14, barra, 2023, que cria gratificação de responsabilidade técnica por envio de remessa do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 15, que dispõe sob a criação de gratificação para os servidores responsáveis pelo setor de compra. Projeto de resolução número 1, que fixa o critério dos valores da diária para os servidores da Câmara Municipal. Em base do artigo 165 do regimento interno, solicito o prazo para vista do estudo. Quero aqui falar também sobre festa de São José do Rio Claro, eu estava lá presente, estavam cinco vereadores de Santa Lepoldina, prefeito Romério de Santa Lepoldina, novamente eu venho aqui questionar sobre aquela ponte de Rio Bonito. Nós, antes, naquela festa, tinha muita gente, a gente teve que ouvir coisas que não podia ouvir, mas eu quero agradecer aqui as pessoas que questionaram sobre aquela ponte, questionaram sobre várias coisas naquela região, principalmente aquela ponte de Rio Bonito, que está danificada novamente, vai ter que mexer novamente, e até agora eles não tomaram providências nenhuma da Secretaria de Obras de Santa Maria de Etibá. Isso tem um ano já, isso vai se passando os anos, vai se passando, eles não estão nem aí pelo povo daquela região. Então, eu queria pedir muito, quero ver se eu marco uma reunião com o Mareto, com o secretário do DR, para ver se, converso com eles, para ver se nosso governador Casagrande faça aquela ponte, porque as condições lá não estão fáceis, e principalmente aquela de recreio também, nós ficamos aqui falando, 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 e ninguém se move, não sai do papel, não sai de um projeto, não faz nada. Então, teve uma pessoa lá que usou o microfone, falou que prefeito de Santa Maria, prefeito de Santa Lepoldina, prefeito de Santa Tereza e vereadores de Santa Maria, vereadores de Santa Lepoldina e vereadores de Santa Tereza, abandonaram aquela região. Então, eu fiquei assim, muito triste com isso, tudo que foi falado lá, e a gente passando uma situação dessa no meio do público, por quê? porque a irresponsabilidade desses secretários que não cuidam das coisas para fazer. Então, eu acho que teve um ano eles poderiam ter feito, principalmente a Secretaria de Obras. E quero aqui, eu hoje ia questionar sobre a Secretaria de Urbano, mas, geralmente, o Lindomar foi lá e fez o serviço que eu ia questionar, porque eu ia falar, quero parabenizar Lindomar por ter feito aquele serviço da limpeza daquele asfalto, e amanhã ele vai terminar, vai lavar aquilo lá tudo direitinho. E quero também falar sobre o trecho que o prefeito foi lá na comunidade de São José de Rio Claro, em frente da igreja, que vai na estrada principal, prometeu um trechozinho de asfalto para fazer para aquela comunidade, e vocês questionaram muito lá. Então, eu acho que quando se promete as coisas, deveria fazer, porque isso é tão ruim, a gente vai na festa, a gente é abordado, e ainda principalmente quando eles pegam o microfone, para a gente, a gente fica numa situação difícil. Então, eu queria aqui pedir o prefeito que fizesse aqui lá para aquela comunidade, é uma comunidade tão simples, uma comunidade que tem assim um carinho muito grande por nós. Eu conheço aquela comunidade, não é um dia não, é anos que eu convivo ali naquela comunidade. Então, teve lugares também que o nosso encarregado, Valdir Tresma deixou umas estradas, eu já falei com o Adriano, hoje o Adriano vai cobrar dele, pega os trechos e faz, não deixa uma estradinha de 200 metros, uma outra estradinha de 300, uma outra estradinha que vai na casa da pessoa, deixa tudo pronto, vem fazendo tudo, aí larga os trechos e a gente, nesse momento, é abordado nessas festas. E quero aqui para dizer nosso grande secretário que está com o governo do Estado, que era ex-deputado Marco Vicente, vai entregar dois tratores lá em Garrafão amanhã, uma emenda do Marco Vicente, eu fico assim, alegre quando vêm aquelas emendas que Marco Vicente esteve em Brasília trabalhando como deputado. Então, é uma pessoa que ajudou Santa Maria, está ajudando Santa Maria ainda com muito recurso de calçamento e vai em mais recursos. Então, eu quero só para avisar nosso, hoje ele é secretário, nosso ex-deputado Marco Vicente. E quero convidar nosso povo de Santa Maria, nossos agricultores de chuchu. Nós vamos ter uma reunião dia 22 na Associação AgroUni, a primeira reunião e o primeiro evento da festa do chuchu em recreio. Essa reunião vai acontecer dia 22 às 19 horas. E quero convidar o povo que participe, porque vai ser um evento, tenho certeza, nossos produtores de chuchu merecem esse evento em Santa Maria de Etibá. Muito obrigado. Próxima oradora inscrito, Selene Chastro, PSB. Cumprimento, presidente. Que bom estar de volta nesta Casa de Leis. Já está em plena função aí. Que Deus continue em sua recuperação, que possa continuar agora em diante conosco aqui nesta Casa de Leis. cumprimento também os demais da mesa diretora, todos os meus colegas vereadores e minha colega vereadora, os nossos funcionários dessa Casa de Leis, assessores, nossa Sirleide, sempre presente, nossa voluntária, e doutor Luiz Mil também nos acompanhando na sessão. hoje eu queria fazer um convite especial da 5ª Conferência Municipal de Saúde, que vai acontecer no dia 24 de março deste ano, dia 24, já na próxima sexta-feira. É a 5ª Conferência Municipal de Saúde. Ela tem uns temas muito importantes. Então, eu convido, não precisa ser só mulher para participar, não, os homens também podem estar participando. Ela vai dar início às 7h30 com credenciamento, às 8h, cerimônia de abertura oficial, e às 8h30 a gente vai ter uma palestra magna, garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser outro dia. Palestrante, Carla Estela Lima. Essa palestrante sobre os direitos do SUS é muito importante porque a gente sabe, se não fosse o SUS, como é que a gente ia garantir a nossa saúde. A gente também tem que defender os direitos. E ali a gente tem um tema muito importante, porque já se ouviu falar que se queria acabar com o SUS no Brasil. Então, assim, é um tema muito importante. Às 10h, o Golf Break, às 10h15, trabalho em grupo, às 14h40, plenária final, com apresentação e aprovação de propostas, e às 12h30, eleições dos delegados, às 13h, encerramento. Então, é um seminário muito importante, quem puder participar, está convidado a participar desta quinta conferência municipal de saúde, que vai acontecer sexta-feira, lá no salão da Igreja Luterana. E também quero estender o convite da passeata que vai acontecer no dia 31. Nós já tivemos nossa primeira passeata ano passado, e, dessa mesma forma, vamos fazer essa passeata no dia 31, que ela vai se iniciar em frente do Correio, em defesa do que a gente tem muito índice de violência contra as mulheres, feminicídio, e a gente vai realizar de novo a Secretaria de Ação Social. CETAS vai estar organizando essa passeata, então, convido a todos também, as mulheres, os homens, para estarem participando dessa passeata no dia 31 de março, com saída às oito horas, lá no antigo Correio. Seria só isso. Muito obrigada. Também faço uso da palavra. Quero, primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui hoje fazendo essa sessão ordinária, como estou à frente como presidente dessa casa, e até contrariando os médicos que não queriam que eu viesse fazer sessão. Mas, por motivos, talvez por urocracia, Rogério Schreire, que o nosso país tem, eu preferi vir até contra a minha vontade, eu não me sinto bem ainda para fazer esse trabalho, eu fiz uma cirurgia bem delicada, mas Deus sempre está com a gente e a minha família, quero agradecer meus filhos e toda a minha família que me apoiou, todos vocês, vereadores e vereadoras, funcionários dessa casa, e dizer ao povo de Santa Maré de Itibá, eu fiquei até surpresa o carinho que eles tiveram por mim e têm por mim, quantas mensagens, centenas de mensagens que eu recebi no meu WhatsApp, querendo saber notícias e me desejando saúde novamente. Eu não consegui responder todas as pessoas, ainda tem várias pessoas que eu preciso responder, mas eu não consigo, são muitos e muitos mesmo, então eu só tenho a agradecer a todos vocês e a Deus por estar aqui novamente, eu quero agradecer muito a mesa diretora que conduziu enquanto eu não estava aqui e em especial meu colega, amigo, vice-presidente Clóvis, que presidiu, que assumiu a mesa como presidente interino e fez um belíssimo trabalho acompanhado de casa, parabéns, obrigado pelo trabalho e pelo carinho que eu tive de todos vocês, vereadores. Coloque em discussão o pedido de vice de estudo do vereador Romano Francisco Tom aos projetos de lei nº 12, 14, 15 e complementar 13, 2000, parra 2023, o projeto de resolução nº 1, barra 2023. Continua em discussão. Eu acho interessante esse pedido de vista. Os projetos também estão dentro das normas, dentro da lei, porém, pode ser melhor estruturado, algumas coisas ser revistas. Tinha pedidos já anteriormente que era para ter sido colocado, por exemplo, reajuste salarial, cargo horário dos assessores, que não foi colocado. Poderia ter aproveitado, então, ter colocado essas situações também, sendo que a gente está dentro do limite no orçamento que pode ser gasto com folha de pagamento, nessa criação de cargos. E os cargos, vejo a importância, sim, de alguns. Outros, não sei. Do meu ponto de vista, quatro ali são fundamentais para melhorar a estrutura, para melhorar o funcionamento da Câmara, sim. E a questão da gratificação das pessoas que estão fazendo o seu trabalho aqui dentro, eu vejo que tem que ter um reconhecimento, vejo que é um trabalho sério, mas são pessoas efetivas, são pessoas que cumprem sua carga horária, mas estão fazendo o seu papel. Penso que pode ser uma gratificação, mas aquele valor para mim é um pouco alto. Meu ponto de vista. Obrigada. Continua a discussão. Sr. Presidente, colegas vereadores, eu sou a favor do projeto, vou votar a favor, sim, porém, eu queria dar mais uma dica. Hoje mesmo sofri na pele, eu precisei pegar o assessor para ir lá tirar aquelas fotos ali e passamos na secretaria de interior, ficamos mais ou menos uma hora, uma hora e meia fora. Quando cheguei, uma pessoa que estava esperando aqui no gabinete e já estava no gabinete de outro vereador, por quê? Precisamos fechar o nosso gabinete. Então, uma sugestão, eu posso fazer, inclusive, é botar um estagiário no período depois de meio-dia, porque um assessor só, ele precisa de sair, quem fica no lugar dele? Então, ele sai na parte da tarde, onde podemos colocar um estagiário em cada gabinete. Então, já que não pode estender o horário dos atuais assessores, porque se eles ficassem um período maior, eles estão à disposição, os vereadores estão, mas se eles pudessem ficar mais horas, coisa que o presidente do mandato anterior falou que não teria como, então, eu dou essa sugestão. Muito obrigado. Continua a discussão. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves Tassilva, para a leitura do parecer ao projeto de lei, projeto de decreto de legislativa nº 3, barra 2023. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibar, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de decreto nº 3, barra 2023, que concede o prêmio Frederico Gruc e da Outras Providências, de autoria de todos os vereadores. Justificativo e conclusão. O projeto de decreto tem como objetivo homenagear quem contribuiu e contribui para o desenvolvimento deste município. Ressalto-se que o homenageado será congratulado com a encomenda e a entrega do prêmio será feita por ocasião da sessão solene do mês de março do corrente ano. O projeto está em conformidade com a legislação vigente e por isso encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de março de 2023. Presidente, Valdivino Manski, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. Membro, Valdimiro Jonas, PMM, também favorável. Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento do Vereador, Selene Chastas, para a leitura do parecer do projeto de decreto legislativo número 3, barra de 2023. Perdão, esse projeto só tem da Justiça, as meninas colocaram finanças, mas não tem. Em discussão. Quero cumprimentar novamente o presidente, a mesa diretora, nossos vereadores e as vereadoras. Isso daqui é um projeto de lei que vai ter uma gratificação para os gari na festa. Que bom que eles estão fazendo isso aí para poder ajudar esses meninos que tanto ajudam. Esse aí não. O que? é o que? Projeto. Vai ser do ano estúdio. Desculpa. Continua a discussão. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Coloque em votação a indicação número 35, barra de 2023. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Coloque em discussão o requerimento número 2, barra de 2023, que convido o gerente dos conselhos escolares para prestar esclarecimento. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Oradores inscritos no pequeno expediente não têm. Perdão. Oradores inscritos no pequeno expediente têm um. Elmar Francisco Tom. Eu quero cumprimentar a mesa, cumprimentar os vereadores, as demais pessoas aqui presentes. Quero pedir desculpa ao presidente que essa homenagem feita para essa pessoa que é a Noistur, que é excelente pelos 13 vereadores assinados. Então, quero paravisar essa pessoa que é merecedor de ser homenageado no nosso município de Santa Maria. Muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária no dia 27 de março de 2023, às 17 horas. em nome de Deus está encerrada a presente sessão. Música 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 Legenda Adriana Zanotto